E aí Bateu 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 Aê Biduca É É Vai lá Isso aí, vamo lá Uhuuu Bela foto, bela foto Bela foto Bela foto Bela foto Bela foto Bela foto tem que ter né Claro que tem, ficou boa ainda Isso aí Vai Linha Uhuuu 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 pom Euro Uhuuu É um E isso, beleza, vai lá! É isso aí! É isso aí! Uhul! Bora! Bora! É isso aí! 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 É isso aí!